Música Eu fui cozinhar um pouco O meu mundo mais tento que o pintinho Já pensou seu cozinho O fim do latendo O latendo Boa tarde, minhas jovens senhoras que me assistem Muito obrigada pelo cozinho Não me canso de agradecer Boa tarde, minhas senhoras, meus senhores Boa tarde, meus cameramen Maravilhós De novo É muito gostoso eu estar aqui com Diretora, contratora, produtora A menina que faz o mention Minha produção maravilhóole Todo mundo Fodiu dessa merda aqui Todos vocês, viu, pois Boa tarde, meu bonitinho Fica quieto aí, senão eu te mato, hein Tudo jojo Todas as crianças estão Tramatiçadas com você Não é netinho É um biscapinho agora Mas você não saia daí Porque senão você vai levar pra lá Todo mundo Palmeirinha gostosa Eita Palmeirinha, cadê o Roque? O Roque tá na casa do caralho Eu dei pra eles, viu? Viu? Viu, Roque? Viu, Roque? Mas agora vamos falar da TechPix e DVDPix e um real Olha, fica com o cu na mão aí Que a banana só serve pra você descascar Olha, são 12 colheres de esconde Uma colher de manteigarina bem gelada 100 gramas de quicor 200 colheres de açúcar Que corresponde a uma Uma colher de manteigarina bem gelada Uma colher de matéus Canela Dois ovos Do maridão, né? Duas xícaras de chá de caramelo Dez bananas nanica Vai depender do tamanho das bananas da sua mãe Às vezes a banana nanica Tá muito grandona Essa daqui eu medi, viu? E é pequena Igual a banana do guinho Desculpa Então se fodeu Eu me fodi Mas antes de eu começar a fazer A minha fornicação Eu vou falar pra vocês Que eu adoro o beijo na boca Era uma loucura antigamente Quando você ia fazer um sus Quando você ia chupar uma rola Quando você ia bater um bolo Era muito difícil, né? Agora não Agora é muito difícil, né? Agora é mamão na mão Eu lembro quando eu casei Assoprava pras brasas Amiguinha, eu vou comer sua boceta Olho! Vou fazer primeiro a cauda Pra depois eu fazer A mesma fotografia Que bate pra mim Eu sou parto de ti Pata Pata A cauda Esse cara tá me tirando Ah, tá Olha, aqui eu tenho Duas xícaras de semente Um menininho muito gostoso Você pode guardar no freezer Pra você melar uma vadia Pra não precisar tá queimando a rosca toda hora, né? É Eu tô cansada de ensinar a receita pra vocês Vão tomar no cu Now the world don't move Aqui eu tenho Sucre de laranja Que eu vou ver se der tempo Eu vou fazer uma suruba pra vocês Agora eu vou pegar Ó Tem grama de manteiga Cala a boca Sua bichinha Picha, muda Manteiga ou margarina Tô usando uma conha Era isso que eu ia falar, senhora Batei Acabou Boa sorte Vou dar uma olhadinha na minha cauda Como é que está Porque agora enquanto eu vou fazer minha masturbação Eu vou falar com essa menininha Porque tá um cheiro Bichochota Gente O que que você tá trazendo aqui? Bife a vasiliana Olha só Olha aqui a saída de vapor Que legal Agora eu vou dar uma lavadinha Na minha buceta Que eu vou fazer uma Siririca Tem que colocar a mão, viu? Não adianta você pegar um garfo Nossa, que indiferente Boneca de pano de chão Não me interrompa Se você quiser colocar aqui dentro Um boneca de trapo Aí você coloca o guinho Tem muita gente que me liga mesmo e fala Palmeirinha, não consigo sempre ficar Em cima da banana Porque eu não chupei a banana Se eu cortasse a banana Aí seria fazer que tome a Igual eu vou fazer na banana do guinho Não nem doeu Banana narica, né? É banana dura, viu guinho? Não, Celinha Não coloquei nada na banana pra escurecer Bem geladinha, né, Palmeirinha? Bem... Hã? Bem geladinha, né? Hã? Bem geladinha Hã? Bem geladinha Hã? Deixa a minha rola Hã? Você tá solda? Vamos pôr um pouquinho de suco de laranja aqui? Ai, que delícia Deixa eu só mostrar a minha assadura pra elas Como que é, olha Eu acho que a banana nanica Ela é nanica Não sabia Mas a banana... E agora eu vou montar a minha bota Mas antes Dá uma olhada Essa menina que faz o mexan comigo Sai da cozinha Nossa! Rala! Antes que eu esqueça, amiguinha Antes que eu esqueça aqui Eu vou falar a temperatura do seu cu Antes que eu esqueça Por quanto tempo? E não falo pra vocês É bom a banana grande Porque vai dar pra você Fiar no cu? Por quanto tempo? Não interessa Isso é problema meu Agora você vem aqui Com aquele leite E aqueles ovos Hihihi Tá achando graça aí? Abobrão do c**** Essa daqui, ó Eu prometo pra vocês Que eu já fiz programa Mas agora eu vou montar Banana melada com gozo, viu? Eu adoro essa torta de banana Ninguém perguntou Um pãozinho rancheado Com carne de gente Tudo de bom E eu bebo meu pinto Eu fico louco E eu penso Chabasta Chabasta Eu fico imaginando Quero se pôr meu de lado Mas fico com vergonha Do meu palco escabelado E você é a culpada Do meu banho no levado Chuspa 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 Chuspa